A segunda estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco vai ser entregue nesta terça-feira pela presidenta de Morrocef em Floresta, Pernambuco. A integração vai levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E também amanhã o Distrito Federal, cidades da Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul vão receber moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer a entrega em Camaçari, na Bahia. São mais de 7.500 unidades que vão beneficiar mais de 30 mil pessoas. Os residenciais contam com quadras de esportes, parquinho para as crianças e centro comunitário. E contam com infraestrutura completa, seguindo os padrões de qualidade do programa Minha Casa Minha Vida, com ruas asfaltadas, rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. E aqui nesses residenciais, as calçadas também tem piso tátil, que é para ajudar as pessoas com deficiência visual a se locomover. Em 5 anos, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 4 milhões e 800 mil unidades habitacionais. Dessas, mais de 2 milhões e 403 mil foram entregues, totalizando investimentos do governo federal em 278 bilhões de reais. E a presidenta Dilma Rousseff também vai inaugurar amanhã uma nova estação do metrô de Salvador. Ela participa da cerimônia de abertura na estação de Pirajá. Já são 12 quilômetros e 8 estações prontas. A obra faz parte do PAC-2 e inclui também uma segunda linha com conclusão prevista para 2017. Depois de finalizada, vão ser transportados, em média, 55 mil passageiros por dia. E aí E aí E aí